Música 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 Velho, isso aqui é um Jetta 2007 Model Wolfsburg A gente deu 800 de roda 800? É, não sei se a gente vai usar 800 hoje Meu Deus do céu, que sarro Vocês vão ver agora Mano, isso aqui é pisarro de tão forte, velho Música 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 Olha a cor dessa RS4 Não tinha parado pra falar, né, mas Lembra a cor do Golf GTI Que correu aqui Linda, hein, velho É diferente, primeiro é o RS4 que eu vejo verde assim Olha aqui em cima que eu queria colocar Que da hora, velho Vamos ver E aí, qual que vocês acham que vai levar? RS4 ou Acho que é uma Q3 ou uma RSQ3, não sei Acho que é uma Q3 Vamos ver A Q3 A Q3 A Q3 A Q3 A Q3 A Q3 Rapaziada, olha esse Mustang, mano, olha o milha, você olha ali, ó, você já vê que o carro já tá na maldade, olha, olha isso, meu Deus do céu, que carro, não dá nem pra ver a lanterna do carro. Caralho, cara, 257, velho, caraca, mano. Vou agradecer em vídeo, prazer, Rodrigo, você não me conhece, mas você conhece meu carro, acho que já chegou a você, que a gente tava tentando montar um SI automático. Tá, tô ligado com o câmbio automático, né, que deu um trabalho do caramba, tava com a FT600, acabei parando o projeto, né, porque ficou caro demais. Queria te agradecer, cara, a equipe inteira da Futec ficou ajudando em tudo no dia. Cara, assim, abraçando o projeto, eu até brinquei com, foram duas ou três oficinas que acabam ajudando, e eles entrando em contato com vocês, eles falaram, meu, parece que eu poderia até dar a Futec, né, nossa, sabe. Então, eu falei, vou agradecer em vídeo, não vou agradecer fora. Ah, que legal, meu. Vocês mandaram bem demais, cara, brigadão, de verdade. Que bom, cara, fico feliz aí, e é bom ver a paixão, assim, motivando também. Ah, tá, aquele carro era o Zony, infelizmente não veio, porque coisas acontecem, mas aquele carro ia ser muito divertido. Ah, uma hora vai dar, acredito, uma hora vai dar. Vamos melhorar a condição e a gente tenta de novo. Isso aí, meu. Pode parar. Muito obrigado, meu, cara. Show de bola, meu. E aí, gatinho, tá concentrado aí, é? Tô concentrado, eu tô olhando só aquela moto lá pra mim ver se eu puxo com ela. Cê daí, irmão. Aquela rainha rusa. A do Murilo? É. Ô, Zony. Ô, Zony. Corre lá, vida. Rapaziada, aqui é o Subaru do Costela. É. Gatão, tá com quantos cavalos o carro? Ah, deve estar uns 700 agora. É um dos mais rápidos de São Paulo, não é? É o mais rápido de São Paulo. É o mais rápido, 5.5. Bom demais, velho. Vou gravar o celular. Valeu. Caraca, vai correr o Costelinha. Outra. A bota ali, eu acho que é o do Murilo Gomes, eu não sei. Caralho, velho. Baroando, hein, moleque. Pra caramba, é o mais rápido de São Paulo. Corre, já vi, já vi as cordas que puxaram dele. É tão, é tão forte, galera, que eu sei que tá aí em casa pra entender. É que cê não tem noção da distância que ele pega rápido. A velocidade, ele ganha a velocidade muito rápida. É um canhar esse carro. Muito rápido. É isso, galera. Vamos lá. Ah, não, vai correr as duas cordas. Ah, não, vai correr, já vi, já vi, já vi, já vi, já vi, já vi, já vi. Não, vai correr, já vi. 277, tá boa. Ah, não, vai correr, já vi, já vi, já vi, já vi, já vi, já vi, já vi. Ah, rapaziada, comenta aí embaixo agora, vai correr dois Civics SI, um preto e um vermelho. e um é da Bixamau, vamos ver aqui, ó. Ó o sorrisão na cara da criança já. Ô, você vai fazer bonito? Vai mesmo? Rei um ou Rei dois? Rei dois. Tô com medo de quebrar, Rei dois. Então vai um mesmo. Tem uma boa arrancada. Nossa, que hora o copo a ser chegou. Tem uma arrancada. Vai. Tem uma boa arrancada. Vai. Tem uma boa arrancada. Faça aquela pose que eu gosto de ver. É ré e dois. Para que eu tô mais a live. Ré e dois. Ré e dois. Ré e dois. Jogou Ré e dois, como falou que ia jogar. Aí sim, caralho. Ah, o SI vai ganhar, né? Isso que importa. Nossa, seu nome. Ré e dois. Vamos lá. Nossa, seu nome intentionally no início do, cara. E aí, mano, tá tranquilo? Que jet é esse? Velho, esse aqui é um Jetta 2007, modelo Wolfsburg, é um modelo que não veio pra cá, originalmente ele é mecânico, né, esse carro eu comprei, ele veio pro Brasil pela embaixada, e aí foi pra venda, eu arrematei. Mas você é que turbinou ou já deu turbo? Não, ele vem original, ele é um Jetta muito parecido com os nossos, só que a diferença é que ele é câmbio mecânico, tem uns detalhezinhos ou outros. Última passada, a gente deu 800 de roda, não sei se a gente vai usar 800 hoje na pista, vamos ver como vai ser o decorrer do dia. Obrigadão, mano, tá indo junto, parabéns pelo projeto, velho. Valeu, valeu, mano. Aí, ó, meu sonho ali, ó, GTIzão, caraca, o GTI tá bonitinho, hein, velho. Contra, o Jetta 2.5 Turbo, esse aqui, esse aqui é raro, rapaziada. Se liga. Vou filmar ele, né, velho. Sem dúvida. Pô, olha o tamanho da pinça de brilho do carro, velho. Celo. Pô, eu acho que essa lanterna é diferente, né? É dele. 1,2,1,3,3,2,9,3,4,4,6,4,4,6,5,4,0,5,1,3,5,4,1,1,2,4,1,2,4. E aí, rapaziada, esse jet é único, né? E eu não sabia. Agora, pra vocês virem aí, o dono explicou, vamos ver como ele vai sair aqui. É legal, legal. Acho que zoou a marcha, velho. Caralho. Você viu, mano? Então, eu só ouvi o barulho, velho. Ele ficou tentando enganar a tal. Então, não sei, vamos torcer pra não ser nada. Tomara, velho. Não foi nada, velho. Vai resolver, então vai andar mais. A gente vai gravar ele correndo hoje. Aí, rapaziada, ó. Esse é o GTR. Esse acho que tem mais de mil cavalos. Vocês vão ver agora. Mano, isso aqui é bizarro de tão forte, velho. Olha o velho ali, velho. Tá na maldade não, pai. Aprendei. 2, 4, 4. 302. Caralho. A galera cortei pra caralho também. Não, nada mais, nada menos que 302 por hora no GTR, velho. Quando vocês vão imaginar isso, velho? Que carro louco, que carro louco. Parabéns aí pelo projeto, mano. Pera aí que agora vai ser bonito. Agora representou. Agora representou. O que é 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 o carro? Não, se liga nessa corrida aqui agora Subarinho do Costello E Mustangão Todo aliviado Muito na vontade Olha isso Os detalhes desse carro São animais Olha isso Meia milha virou tipo Outro patamar de arrancada Que louco Olha a exclusividade desse carro Massa Que moto é essa? Comenta aí Comenta aí se você sabe o que eu tô mostrando E tem nitro mesmo Galãozinho de nitro Eu vi que é nitro Que doura Que doura Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu, mãe. 280, ó. Uh, 275. Olha, corvetão. Não sei se ele vai correr agora. Mustang. Eita, porra. Caralho, é nitro, velho. Que da hora, velho. É na boca da cobra, mano. Que louco. Pra quem não sabe, isso aí, rapaz. Ele tá furzando o nitro. Ah, o famoso, a cobra tá fumando, olha lá. Ai, caralho. Machinou só embreagem. Não sei se ele vai correr agora. Tá forte não, né? Olha, é nitro também. Caraca. Caralho, carra. Caralho. Caralho. Vamos lá. Vamos lá.